2.5 Romeu, liberado para decolagem. Voe Red da pista, suba e mantenha 2.500. Liberado para decolagem. Red da pista e 2.500. 2.5 Romeu. Ok, aqui vamos nós. Você pilota. Eu ficarei com as comunicações de rádio. Voe Red em 090 e nivele em 2.506. Eu ficarei com as comunicações. V1, decolhe, V2. Taxa positiva, trem de pouso para cima. Flaps para cima. Suba para 2.500 e não exceda 250 nós. LIA 25 Romeu, fique desobstruído do espaço aéreo classe bravo. Squawk VFR. Mudança de frequência aprovada. LIA 25 Romeu, obrigado. Vamos nos dirigir a Bimini e começaremos nossa procura lá. Mantendo 2.500 pés no momento. E voe direto para o Bimini VOR. O identificador é Zulu Bravo Victor. E o navio do rádio já está ajustado para a estação. Nós estamos fora do espaço aéreo classe bravo agora. Então nós podemos voar em qualquer altitude e acelerar do jeito que você desejar. Eu disse para aqueles rapazes que não era uma boa ideia tentar cruzar o Atlântico sem o GPS. Mas eles pensaram que seria um bom exercício de team build. Eu estou certo que eles estão tendo um grande problema agora. Eles estão provavelmente tendo trabalho sobre a coisa do Triângulo das Bermudas. Eu ouvi dizer que uma esquadrilha chamada Squadron of Avengers Bombers ficou perdida em algum lugar ao redor daqui no ano de 1940. Esse provavelmente é como todos os outros mitos. O iate foi o último a ser visto no sudoeste de Bimini. Nós estaremos ao sul de Bimini em alguns minutos. Se nós virmos o iate, nós soltaremos uma carga pod com o GPS handheld e um pouco de material. Parece que o tempo está começando a engrossar aqui em cima. Nós estamos próximos. Vamos voar em aproximadamente mil pés. Assim nós podemos ver o iate e talvez voar sobre ele. Ok, nós estamos cruzando acima do Bimini VOR. Vamos começar nosso padrão de procura enquanto ainda não temos alguma visibilidade. Vire à direita para o red de 270. Nós voaremos 15 milhas para o oeste, então vire à esquerda voltando para o leste. Mantenha seus olhos abertos. O iate é grande e branco. Uau! Você viu o que eu vejo? O que é isto? O que é isto? Ele está aí. Este é o iate. Deixe-me tentar chamá-los na faixa da marinha. Fat Cat, Fat Cat, Fat Cat. Este é o Lier Jet. Como você leu? Oh, chamando Fat Cat. Diga novamente. Fat Cat, Fat Cat, Fat Cat. Este é o Jato. É, é o Jato. Nós podemos ouvir você, alto e claro. Então, rapazes, como o tiro e vila estão indo? Grandes, tudo bem. Todos estão sorrindo aqui embaixo. Especialmente agora que você está aqui para ajudar. Só fazendo meu trabalho, senhor. Bem, todos nós apreciamos isto. Você está soltando um pouco de material? Oh, entendido, senhor. O pote está carregado com três tipos de queijo francês. Você acabou de dizer, queijo francês? Só brincando. Nós estamos mandando para você um GPS handheld, água potável e um pouco de material de emergência. Nós temos um pote de substituto por via das dúvidas. Porque nós perdemos um da primeira vez. Isso, bem entendido. Ok, vou entrar em posição para soltar o pote. Tente pegá-lo perto do iate. Solte quando você estiver pronto. Você soltou o pote muito longe de nós. Nós nunca chegaremos a ele com todo esse vento e com essas ondas. É melhor dar a volta e ver se podemos soltar o pote 2 mais perto. Oh, oh. A bússola acabou de parar de mover. Bom, parece que o pote está perto o suficiente para o alcançar. Prazer é nosso. Feliz por sua ajuda. Seria melhor se nós conseguirmos pôr esta coisa no chão. Bínimo está perto, mas o tempo parece realmente péssimo para o leste. Deseja sentar isto ou voltar para Miami? Sua chamada. Bimini, a nordeste de nós. Vamos! Bimini, tráfego, Lir, 25 Romeu, 5 milhas distantes. Pousando. Cheque se o trem de pouso está baixo. Flaps ajustados para pousar. Abaixe o trem de pouso. Abaixe os flaps. Bom voo. Nós passaremos a noite aqui e tentaremos levantar voo pela manhã depois que a tempestade passar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.